Oi pessoal, tudo bom? Olha só, hoje eu tenho uma proposta pra gente fazer aqui, que é uma meditação com cores. Por que eu tô propondo isso? Porque eu, na realidade, gosto muito da ideia de meditar. Eu acho que a gente precisa ter um momento do nosso dia que a gente se interioriza, que a gente se encontra com a gente mesmo. Por que isso daqui é legal pra pintura? É legal porque, assim, isso aqui eu descobri aí que fazendo isso, além de ser uma forma de meditar, é uma forma também de aquecer pra pintar. É um aquecimento, tá? E, além de tudo, é uma pausa também que você faz pra brincar com cor. Então, eu acho que vale a pena. E aí eu quis compartilhar, né, esse formato de meditação ativa que eu tenho feito e tem dado bastante resultado pra mim. Tá bom? É um mindfulness, isso aqui. Pra quem tá acostumado com esse termo de meditação ativa, Então, é praticamente a mesma coisa, tá? A gente vai colocar o foco na cor. Então, eu tô aqui com a minha palheta normal, tá? Eu vou usar todas as cores que me der vontade. E vocês usem a que der vontade pra vocês. A única coisa que a gente vai manter, forma, tá? Por quê? Pra manter foco. Porque se eu ficar trocando a forma, eu não consigo manter o foco. Ao passo que, se eu deixar e eu vou colocar círculos, eu vou fazer circulozinhos, não precisa ser perfeito, mas vou fazer circulozinhos coloridos, eu já tô com o meu foco, tá? Só na cor. Tenta não pensar em nada, tenta pensar simplesmente na cor que você tá colocando e as nuances dela, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho. Vocês escolham a forma que vocês quiserem. Esse vídeo aqui eu vou fazer com círculos. Outros eu vou fazer com outros formatos geométricos, tá? Pode ser forma abstrata também, não importa. Desde que você fique focado nas cores que você vai colocar, tá bom? Então, vou fazer um pouquinho. Se você gostar, coloca uma musicazinha de fundo bem tranquila e bora nessa pintar, tá bom? E isso, como eu já falei, é um belo aquecimento pra começar a pintar, pra vir inspiração, ou pro momento que você tá muito ocioso, não sabe bem o que fazer, começa por uma meditação desse tipo, tá bom? Então, bora lá. 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 Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá.